Força do Deus vive, desce a mão, só que o soldado é eficiente Último bloco do Antenados de sexta, está chegando ao fim, mas a gente está falando um pouco sobre futebol Nesse final de semana vai ter uma rodada quente também no futebol, mas olha, o técnico Dunga não gostou muito da visita de um pastor Na concentração da seleção brasileira, ao convite de dois jogadores evangélicos O pastor Dias já falou ali, André, que mal tem isso, que quer se aparecer O que vocês acham um pouco sobre isso? Eu acho o seguinte, se me convidar, eu vou em qualquer lugar, eu faço oração, já me convidaram para até Namacumba, eu fui Para orar? Não, para orar, eu falo só Estou acostumado a pegar o padre, eu vi isso quando era criança, o padre jogava água benta na bola, para abençoar Agora hoje em dia o pastor não pode fazer nada Me convidaram para um dia no centro espírita, falou, tem um pastor aí que não quis vir Mas eu vou lá, o senhor promete que o senhor não vai expulsar os santos? Eu prometo que eu não vou expulsar os santos Aí eu falo, o senhor promete, o senhor tem que me prometer, que eu vou falar com babolo, babaro, chá, sei lá, um negócio assim Eu prometo que eu não vou expulsar os santos, eu vou lá, não vou expulsar os santos Aí o senhor vai respeitar os santos? Vou respeitar os santos Fui lá, entrei, preguei, foi uma maravilha, na hora da oração Falei assim, gente, vamos fazer oração aqui agora? Olha o que o senhor prometeu Não, eu prometo, os santos ficam, agora os demônios vão sair tudo O santo fica, os demônios saem, comecei a expulsar os demônios, foi uma confusão no centro Eu falei, não, eu prometi que o santo ia ficar O santo não toma cachimbo, o santo não toma cachaça O santo, agora eu falei bem claro Então, gente, nós temos que entender Que se ele foi convidado, é a minha opinião dele O pastor foi Tem que passar uma provazinha Porque a Bíblia fala assim Aqueles que desejam seguir a Jesus piamente Padecerão perseguição A nossa nação está havendo um rebolício de salvação Aqui é igual aquele rebolício dos ossos secos As coisas estão voltando no lugar, tá entendendo? Porque Deus está querendo fazer coisa grande, maior ainda Nós vamos ver coisa maior ainda nessa nação Escuta o que eu estou falando, André Forte Mas será que, o que a CBF pensa disso também, né? Porque ele não manda sozinho Tem diretores lá E quando os jogadores que não têm mais autonomia De chamar quem quer que seja Para a sua particularidade dentro da CBF A gente tem que começar a pensar Isso vem de cima? Ou é só do Dunga? Só ele que pensa assim? Nesse ponto de vista Um pouco que eu já conversei com alguns técnicos que eu conheço O que acontece? Um técnico, ele é responsável pelo desempenho do jogador em campo E se há alguma coisa extra-campo Enquanto ele está Quando o jogador está em concentração Ele está em posse do técnico Quem manda é como se ele estivesse Aqui, bateu o cartão Está dentro da empresa Meu irmão Você tem que falar o que o técnico manda Então, se um técnico Ele entende que qualquer questão extra-curricular Durante concentração Está tirando o desempenho do jogador Por exemplo E aquele negócio das visitas íntimas, né? Tem técnico que proíbe Porque ele acha E aí é dele Claro, você vai no jogador Não tem nada a ver Mas é meio que isso é o seguinte Se ele entende que aquilo tira o desempenho do jogador em campo Afeta de alguma maneira Ele tem todo o direito de fazer aquilo A minha questão é Uma oração vai tirar o desempenho Vai mudar o desempenho Pelo amor de Deus Mas agora os resultados provam o contrário Até porque traz oportunidade Os resultados provam o contrário Na seleção? Na seleção Não está andando bem, não Não está andando bem Mas é desempenho Mas é desempenho de quem? Dos jogadores ou do técnico? De resultados Fala de sete a sério não Quem é que abre seu jogador? É o jogador? Não, nesse caso é o técnico Então De repente ele estremeceu com a presença do pastor lá Tem uma legião ali Tem uma legião Falou de resultados Eu fiquei frio aqui Agora abrindo um parênteses aqui Tem alguns times Principalmente cariocas Está precisando de um pastor Meu Deus Deixa pra lá Me convida que eu vou Lá pra orar Me convida aí Se o Vasco quiser Deixa eu levantar Deixa eu levantar uma coisa A gente está no último bloco Eu acho que não vai ter muito tempo Não Eu queria depois só Trazer a minha solidariedade Aos nossos irmãos Não em Cristo Mas irmãos em carne De Meca Meca recebe todo ano Talvez uma das maiores peregrinações de muçulmanos E ontem, né? Anteontem Teve uma grande tragédia De mais de quase 800 mortos Pisoteados Durante uma peregrinação religiosa É de partir o coração Pessoas que estão buscando De alguma maneira Uma paz interior Alguma resposta Morrerem sumariamente pisoteados Pelas outras pessoas Fica um pouco na nossa solidariedade Mas deixa eu voltar só um pouco naquilo Já que a gente está falando um pouco sobre Pode ou não pode o pastor estar presente em algumas O pastor Sérgio falou que foi na macumba Deixa eu levantar Como é que vocês entendem convites? Porque assim O pastor evangélico O evangelho Não vou falar nem o pastor evangélico O evangelho Ele é um pouco exclusivista Cá pra nós Por exemplo Se você Um pastor for convidado Pra ir numa paróquia De um padre Dá uma palavra Não sei o que Ele vai Se ele for No espírito Ele vai Se for no mal Como já vi Ele vai Agora nunca vi um pastor evangélico convidando padre Nunca vi um pastor evangélico Na igreja não entra líder de nenhuma outra religião É assim que é pra ser Você não acha que A gente tem que ser um pouco mais flexíveis Pra criar relacionamentos? Eu acho que não Eu acho que não Porque senão a gente vai incorrer no ecumenismo Não, mas eu digo relacionamento De pessoas não de mensagens Eu penso que relacionamento a gente pode ter com qualquer pessoa A despeito da religião Eu não preciso ir lá pra ter relacionamento com ele Agora, pra comungar Trazer pra comungar Que comunhão tem a luz com as trevas? Fica difícil Porque eu tenho um conceito Eu tenho uma filosofia Mas é aceitável um pastor Então ir numa paróquia pregar? Se ele é convidado, por que não? Eu fui convidado Eu fui convidado Não, não, entendi Não, mas entendi Em convite mesmo Agora, no que concerne a essa comunhão Eu acho impossível Até a luz da Bíblia Por que que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia me dá uma doutrina Um ensinamento Que eu prego contra o ensinamento Daquela outra religião Como é que eu vou comungar? Eu posso até tê-lo como amigo Aceitá-lo como pessoa Agora, no que concerne até a empatia Com aquela religião Comungar da mesma fé Não vai bater nunca Nunca André, André Olha só Recentemente Eu fui convidado por uma escola Lá da Zona Oeste Uma escola pública E fez uma semana Comemorativa da família E aí eles convidaram As autoridades Das áreas principais Que eles entenderam Convidaram O comandante da PM Convidaram o diretor Do fórum regional Lá da região E convidaram Um padre E da igreja evangélica Me convidou E aí me colocou Sentado lá na tribuna Do lado do padre E aí eu Fazendo relacionamento Sentido Do lado do padre Conventei com o padre Enquanto Enquanto a gente Cada um de nós Tinha 15 minutos Para falar Uma preleção De 15 minutos Cada um E aí Eu Enquanto não era a minha vez Estava ali conversando Com o padre Rapaz O que tinha de gente Que me criticou Depois Falei assim Epa O pastor estava lá Numa comunhão Com o padre E aí estranharam Mais ainda Porque na missa Não Porque na missa Me falaram depois Que os católicos Estranharam Porque o padre Fez uma missa No domingo seguinte Onde ele Falou o meu nome Cinco vezes Durante a missa Ele nunca tinha visto Um pastor assim Tão amigo Tão companheiro Então E a gente gosta De fazer relacionamento Mas as vezes As pedradas Vem até Do próprio rebanho Ô André Eu já fiz oração Dentro da igreja católica No casamento Da minha irmã Ela falou A única pessoa Da família Que não vem aqui Eu sei que é meu irmão Sérgio Quando chegou lá Foi o primeiro A chegar lá Aí o padre falou Estamos até Montando uma visita Aqui de um pastor E eu gostaria De pedir o pastor No casamento Se pudesse levantar Uma oração Foi lá Fiz oração Na igreja católica E convidei ele Para vir na minha igreja Ele aqui não veio Porque eu não sei Mas eu falei Se o senhor vai Na minha igreja Que o senhor vai ter oportunidade De dar uma palavra Lá também Ele não veio Mas eu estava doido Que ele viesse na minha igreja É isso aí O senhor O senhor abriria Daria parte Para ele falar Sem problema nenhum Mas doidinho Que ele falasse Alguma coisa de santo Porque de imagem Porque eu ia adorar isso Ele sabe a liturgia Do trabalho Eu ia adorar Que eu ia entrar Conversando com as coisas A respeito disso Ia ser muito bom Ele vai chegar na tua igreja Ele vai pregar Sobre Jesus Que é o que as pessoas entendem Ele vai falar de outras coisas Que lá não se entende Sabe por quê? E eu vejo Que existe uma dificuldade Muito grande Nos evangélicos Em enxergar Um pouco da vez O pastor Mário falou André Uma coisa é relacionamento Uma coisa Às vezes até é uma ação Que tem um bem comum social Outra coisa é religião Por exemplo Uma vez Eu lembro aqui A gente trouxe Eu vou lembrar o nome do pastor Ainda no antenado Se pergunta E ele trabalha na frente Da questão de liberdade E tolerância religiosa Intolerância Tolerância religiosa É contra a intolerância Na parte da tolerância religiosa Onde todos Tem parte Todos tem direitos E dentro dessa diretoria Vamos dizer Na ponta Tem o Bábalo O Cháivani Que veio Não tem nossa pergunta aqui A gente bateu O papo com ele Tem o Marcos Amaral Que é um pastor Da igreja presbiteriana E assim Ele tem relacionamentos Com grandes líderes De outras religiões Ele fala André O que bate em mim Porque eu ando lado a lado Às vezes de uma ondada Com o Ivanir Numa caminhada A favor de meninos de rua E as pessoas pensam Que isso É um bem comum social Vamos lutar Por uma rua que está esburacada Por crianças de rua E se juntar Pessoas de religião É ecumenismo Um pastor evangélico E ele é muito corajoso Nisso Ele fala A maioria Até pastores evangélicos Fala que não fariam isso É um pouco de ignorância Da nossa parte Entender que Querido Uma coisa É o nosso Deus É a nossa religião Agora Se é um bem da sociedade Um bem comum do próximo A gente Não tem nada de erro André Eu quero parabenizar você Primeiramente você E toda a equipe Do programa Boas Nova Antenado na geral Porque eles Os católicos Não abrem A televisão deles Para fazer o que você está fazendo Que Deus te abençoe por isso E toda a equipe Da rede Boas Nova De televisão Porque eu vejo Convidar Pessoas de outras religiões Aqui Sem problema algum A gente aqui Conversa com você Se é para falar de Jesus Meu irmão André 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 A gente conversa com você Eu não convido Porque eu não gosto dele Mas se ele falar de Jesus Eu até penso Olha só Só de Jesus Escuta bem A gente conversa com você aqui A gente discorda das coisas Concorda A gente sai daqui abraçado Ninguém fica boicido com ninguém Eu não vejo Eu não vejo a igreja católica Eu não vejo a igreja católica Nenhum programa de igreja católica Convidar nenhum pastor evangélico Se me convidar eu vou Olha o que eu estou dizendo Três redes abertas Se me convidar Eu vou estar lá Me convida para ver se eu não vou Com o maior respeito Eu prometo que eu não vou tocar nas imagens Eu não vou mexer nas imagens Pode ficar tranquilo Eu vou estar lá Eu vou estar lá Inclusive eu ganhei um padre para Jesus Eu já ganhei um padre para Jesus Com perguntas da igreja católica O padre se converteu Largou a batina Por que? Eu não sei Eu não pedi para ele se converter Mas eu vou estar lá com o maior prazer A maior alegria Pode me convidar Qualquer padre Nós temos que Trabalhar unidos Quando vem a mensagem Aí vai ter separação mesmo Não tem como Mas É que nem a conversa do pastor com o padre Estava sentado em um restaurante E aí O padre pede um conhaquezinho Aí o pastor Uma água Ele Ué Então pode tomar Não? Não posso Não sabe o que está perdendo Nesse momento chegou a mulher do pastor Abraçou ele Falei Cadê a tua? Eu não posso Ele Tu não sabe o que está perdendo Vocês estão chegando a final do hotel Estão chegando a final do hotel De sexta-feira Que papo gostoso Muito bom Pessoal Mário Obrigado pela sua presença Hoje aqui no hotel Eu que agradeço André Para mim é sempre uma alegria Uma honra poder estar aqui Poder participar desse debate E nós esperamos que de fato Nós tenhamos aí sido Benção para os nossos telespectadores Obrigado por ser Obrigado pela sua presença Que isso Eu sou seu A cor da sua camisa É o azul bicolor do País Sandu Que vai subir na série B Que vai subir para a série A ano que vem Segundo colocado Esse negócio dos pastores da minha igreja Ficando no WhatsApp Olha aí o teu time perdeu Um tom de pastor Leonardo É aquele pastor Zé Luiz Que já veio aqui no antenado Tudo inimigo Tudo WhatsApp Tudo quando um ganha Um Flamengo Um outro com o outro E tem o Sanderlei também O Jadson Olha o pastor Jadson Sanderlei Todo mundo brigando Com o caso de time Vou trazer eles aqui para o antenado As perguntas Pastor Gilson Obrigado pela sua participação No antenado Obrigado André Uma alegria muito grande Estar aqui Particularmente Eu sou muito Grato a Deus De estar aqui Porque aqui eu aprendo também Obrigado professor Muito obrigado André Pelo convite Foi um prazer Estar essa tarde com vocês aqui A gente vai aprendendo Muito obrigado Por esse convite maravilhoso Deus abençoe Obrigado pela sua audiência Bom fim de semana Deus te abençoe E vai para o domingo Incrente Até a próxima antenada Na geral Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim